Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã uma operação para desarticular uma organização que negociava drogas por meio de uma rede social. Os agentes cumprem 10 mandados de prisão temporária e 10 de apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Sergipe e Minas Gerais. Os investigados serão indiciados pela prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas que variam de 3 a 15 anos de prisão. O projeto que prevê uma forma mais acelerada para o bloqueio de bens e ativos de pessoas e empresas que estejam associadas a grupos terroristas, seja financiando esses grupos ou utilizando eles para lavagem de dinheiro. Hoje, a legislação brasileira já prevê uma série de sanções que podem ser impostas para esse tipo de crime, mas o bloqueio de bens depende de autorização judicial, o que às vezes leva muito tempo. Então, o projeto prevê que esses bloqueios podem ser impostos pelo Poder Executivo brasileiro, de maneira sigilosa, mas de maneira também mais rápida. É um projeto que atende às sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que prevê aí, então, pediu esse bloqueio para poder sufocar financeiramente esse tipo de grupo. O projeto vai seguir para o Senado, onde também precisará ser aprovado, e se não for aprovado, é o Brasil aí, então, que pode sofrer sanções internacionais por causa dele. O texto segue, então, agora para a análise dos senadores. No incêndio, outros dois jovens ficaram feridos e dez morreram. Também hoje, o Ninho do Urubu, como é conhecido o CT, foi alvo de uma perícia. A intenção da vistoria era avaliar possíveis irregularidades no local, onde dez jovens atletas morreram no incêndio na última sexta-feira. Participaram especialistas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Fiscalização da Prefeitura, Defensoria Pública, Ministério Público e Polícia Civil. A partir dessa vistoria, as autoridades vão decidir se o Ninho do Urubu vai ser interditado total ou parcialmente. As questões sobre as documentações do clube relacionadas ao CT, como o alvará de funcionamento, o certificado de aprovação dos bombeiros e as multas da Prefeitura, vão ser tratadas na próxima reunião no Ministério Público, marcada para sexta-feira.